e o investidor está começando mais o informando aí na bolsa seu giro diário com tudo que você precisa saber para operar no mercado nessa terça-feira hoje é dia 15 de dezembro de 2015 dia que já começou agitando demais o mercado noticiário todo caminhava para um véspera de reunião do FONC mas a gente foi surpreendido com essa investigação da Polícia Federal que chegou até a casa de Eduardo Cunha e também de outros ministros e deputados isso tudo a gente já vai falar só atualizando vocês agora nesse momento 10 horas 11 minutos tem como cortar aqui para a tela só para mostrar aqui as cotações nesse momento Ibovespa subindo 0,81 mercado reagindo com otimismo com essa investigação da Polícia Federal o dólar que estava caindo mais forte agora opera com leve queda de 0,13% aqui já aparecem algumas blue chips como Petrobras e Vale entre as maiores altas antes vamos falar do noticiário bolsas europeias apresentam alta após uma sequência de quedas repercutindo dados do setor automotivo e também a recuperação do barril do petróleo né ontem o petróleo caminhava para a sexta queda consecutiva virou para alta e hoje aparece subindo mais uma vez nos Estados Unidos amanhã fica a grande expectativa 5 horas à tarde horário de Brasília reunião do FONC deve ser definida a alta de juros que atualmente está lá entre 0 e 0,25% ao ano isso já está bem precificado o foco vai ficar mesmo no statement da reunião que deve estar um direcionamento do quão gradual ou quão enfático vai ser a elevação de juros de juros nos Estados Unidos em 2016 mas hoje vai sair outro indicador importante né vale a pena monitorar eu acho que não vai mudar muito a decisão do Fed para amanhã mas hoje 11,30 sai dado de preço dos Estados Unidos é referente a novembro 11,30 horário de Brasília vindo muito pior que esperado pode fazer que Federal Reserve mantém os juros baixos para que a inflação volte a prevalecer nos Estados Unidos já que lá a inflação é bem próxima de zero muito diferente do cenário brasileiro Bom já vamos pular para o Brasil que tem muita coisa aqui em mais uma fase da operação Lava Jato a Polícia Federal cumpriu nesta manhã um mandado de busca e apreensão na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha em Brasília a polícia também cumpriu mandados na casa do PMDBista no Rio de Janeiro e além do Cunha as buscas também foram realizadas nas residências do deputado federal Aníbal Gomes do PMDB do Ceará do senador Edson Lobão do PMDB do Maranhão a ação foi batizada de Catilinárias. Cabe lembrar que hoje o novo relator do Conselho de Ética da Câmara que investiga se Cunha cometeu quebra de decoro parlamentar o deputado Marcos Rogério deve apresentar seu parecer preliminar sobre o caso. A reunião do colegiado está marcada para nove e meia e iria acontecer mesmo com esses mandatos do Cunha. Ontem a ministra do STF Rosa Weber negou o pedido do PRB de devolver ao Fausto Pinato a relatoria do caso. Bom, agora vou falar um pouco de meta fiscal de 2016, coisa que começou a agitar bastante ontem à noite e já reverberou ainda hoje. De acordo com informações de diversos jornais, a Dilma deve reduzir a meta de superávit de 0,7% do PIB, contrariando o ministro da Fazenda Joaquim Levy. Para quem tem acompanhado o noticiário, o Levy já falou, se mudar a meta eu estou fora. Vamos ver se ela vai mudar de verdade e o Levy vai cumprir a palavra. A presidente ainda não se definiu, mas sinais dados por ela desde sexta-feira e conversas correntes em Brasília dão como certo de que o Planalto já decidiu reduzir a meta para 0,5% do PIB. Conforme informa o blog Primeiras Leituras, depois da declaração Levy ficou mais ameno, dando sinais contraditórios de que pode ficar. Antes o Levy já tinha dito que se mudasse a meta, já pensaria em sair e agora já está dando sinais. Porém, registro alguns jornais que auxiliares dele na Fazenda apostam num desenlace em breve. O ministro foi ontem à luta no Congresso pelo seu número e reclamou que o ajuste precisa também do aumento de receitas que ainda não foram aprovadas pelo Congresso. De acordo com a consultoria de risco política Eurásia, aumenta o risco de saída descoordenada de Levy por uma mudança de meta. Só lembrando ontem também que o Pimenta, o líder do governo na CMO, falou que vai propor uma mudança de meta ainda em superávit, mas não sendo 0,7% do PIB, contrariando o Joaquim Levy. Se a situação ficar pior para Levy, há um alívio para Dilma. De acordo com a Folha de São Paulo, o TCU pode deixar a presidente de fora e condenar os ex-ministros, o ex-ministro da Fazenda Guido Mântega e o ex-secretário do Tesouro Arno Augustin. Ainda nessa sessão, vale monitorar que o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, participa do CAI no Senado às 10 horas da manhã. Das últimas vezes que ele falou publicamente, causou um significativo impacto nos DIs futuros. É coisa que vale a pena monitorar hoje. Bom, passando agora para os destaques corporativos, eu comecei a estar falando de Vale. Ontem o Itaú BBA fez um relatório sobre Petrobras e hoje foi um relatório de Vale. Muito legal, falando de tempos difíceis para minerador em 2016 e uma leve melhora em 2017. Mas até lá, a visão é cautelosa, projeção de preço de minério de ferro de 40 dólares, vê pressão nas margens, fluxo de caixa livre também pressionado, só mostrando uma melhora a partir de 2017. Por conta disso, ele reduziu o preço-alvo estimado para o final de 2016 em 40%. O preço-alvo do ADR, que era de 5 dólares, passou a ser de 3 dólares. A recomendação segue em Market Perform, seria o similar à neutra, uma recomendação neutra para o papel. Hoje a ação da Vale sobe mais de 3%, Vale Ordinária subindo 3,5%, Vale Preferencial 3,24%, acompanhando o movimento positivo dos mercados. Vamos abrir aqui o desempenho das ações. Nesse momento, ela aparece entre as maiores altas do Ibovespa, seguida das elétricas, Semig, CESP e Eletrobras, todas subindo mais de 2%. Na ponta de baixo do Ibovespa, aparece Smiles e BB Seguridade, localiza também caindo mais de 1%. Bom, voltando para cá, para os destaques, o BTG Pactual anunciou que agora ele passa a deter 18,83% das ações da BR Properties. Para quem não lembra, teve um leilão, um block trade, que é o leilão de ações feito na Bovespa. Na semana passada, foi vendido ao todo 59 milhões de ações da BR Properties, o equivalente a 19,78%. Com isso, o BTG passa a ter 56 milhões, o que equivale a 18,8%. Na época, é anunciado o leilão, é anunciada a corretora que intermediar, que era o BTG, mas não tinha sido informado qual era o acionista. Petrobras, vamos falar de Petrobras, duas notícias sobre Petrobras importantes. Primeiro, que os contratos de longo prazo com a Braskem, sobre o preço de nafta, ainda estão em tratativas em busca de condições mais equilibradas. E a outra notícia, saiu no valor, um levantamento feito, que a forte queda do petróleo aumentou consideravelmente a vantagem com que a gasolina e o diesel estão sendo vendidos no mercado interno. Com a queda que o petróleo teve, a Petrobras conseguiu diminuir em quase 16 bilhões os prejuízos nos últimos 12 meses. No entanto, ainda está bem longe de zerar as perdas nos últimos anos. Eletrobras, vamos falar de Eletrobras, que aparece entre as maiores altas. Segundo informações da Reuters, ao menos oito empresas já procuraram a Eletrobras para demonstrar interesse na compra da distribuidora de energia Celguide, responsável pelo fornecimento de Goiás. Entre as empresas tem consórcios chineses, italianos e também algumas empresas listadas na bolsa, como Equatorial e CPFL. Bom, nesse momento a bolsa segue marcando alta, o dólar já zerou perdas. Vale a pena monitorar o DI por causa do, não só pelo discurso do Tombini na comissão, no CAI, como também por conta da influência da Lava Jato. Isso é um evento que deve mexer com o mercado a partir de hoje, já que a Polícia Federal segue firme e forte, prendendo muita gente importante. Isso pode mostrar uma mudança significativa no rumo da política no Brasil. Ainda sobre ações, vale destacar a alta de Magazine Luiza, que fechou um acordo hoje e está assumindo mais de 11%. É um dos papéis que vem trazendo bastante volatilidade nos últimos dias, a ação vem caindo muito forte desde o começo do ano. E a semana passada teve um respiro com a notícia meio que mal interpretada de que a Magazine Luiza poderia fazer uma opa para fechar o capital. E agora sai um acordo que está fazendo a ação subir mais de 11%. Bom, antes de me despedir, já vou deixar dois links aqui com vocês. Mais uma vez aqui, falar do Guia InfoMoney 2016. A gente hoje já soltou mais duas entrevistas e também, aliás, uma entrevista com Otaviano Canuto, diretor executivo pelo Brasil na FMI, e duas entrevistas setoriais. Aqui na tela está agora o setor siderúrgico, que o analista Ricardo Quim da XP Investimentos já deu o parecer bem negativo para ele, e também das empresas dolarizadas, que devem ser ainda uma boa pedida para 2016, mesmo com o dólar não subindo tanto no próximo ano. A entrevista com Otaviano está bem legal. Ontem a entrevista do Alexandre Schwartz bombou aqui no site, deu bastante repercussão. Enfim, vale a pena acompanhar. E quem deixar o e-mail aqui embaixo, lá no que enrolar até o final, quero reservar meu guia. No dia 4 de janeiro de 2016, a gente vai entregar um guia onde investir 2016, com uma carteira diversificada para o investidor, tem um ano de 2016 muito lucrativo no mercado. Bom, também deixo convite para quem não assistiu o Comprar ou Vender ontem, vale a pena dar uma assistida. Dois pontos interessantes. O Flávio Conde falou que o impeachment pode fazer a Petrobras subir até 50% na primeira semana pós mudança de governo. E também o Pedro Gautes, ele falou que a pior crise que ele já viu no setor siderúrgico, e ele acompanha o setor há mais de 20 anos, analista com 29 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro. Eu me despeço aqui, acompanhe o Noticiário Político, e amanhã se preparem para a reunião do FONC, que deve trazer muita repercussão no mercado, e a gente se vê com mais um Info Manem na Bolsa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho